Vamos fazer o tratamento de antes e depois? Vamos fazer no Lindo? Vamos! O Lindo tá com a cabecinha como a gente gosta pra fazer esse tratamento. Abaixa aí que o Carlinho já tá com a câmera aí. Ah lá! Vocês vão ver. Adoro que vocês possam acompanhar, gente, esse progresso. Vamos fazer com ele, depois vou mostrar a foto de antes e depois. Com o maior orgulho do mundo. Tem uma dica boa agora pra você que quer empreender. Aliás, as empreendedoras que estão aqui, atenção, gente, essas dicas sempre são muito úteis. É o que eu falei. Você tem o talento? Então adquira mais conhecimento e conhecimento também em relação a negócios, tá? De olho aqui. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, pessoal de casa. Tudo bem? Hoje eu quero falar sobre vendas. A área de vendas, ela precisa ser a locomotiva que puxa toda a sua organização. Imagine uma empresa com uma estrutura física bonita, com um produto legal, com uma marca, uma logomarca bem desenhada, com soluções que resolvam o problema do cliente, mas que não tem vendas. Essa empresa tá fadada ao fracasso. Eu sei que você pode dizer, ah, mas eu não preciso de uma equipe de vendas, porque hoje tem a internet. A internet eu posso vender por e-commerce, posso vender pelas redes sociais. Mas uma área de vendas muito estruturada, uma área de vendas competente, tem a possibilidade de fazer com que o seu negócio cresça muito rapidamente. Então a minha dica de hoje é, estruture uma área comercial que vá dar o ritmo pra sua empresa. O vendedor antigamente era visto como uma pessoa chata que ia lá e incomodava. O vendedor de hoje em dia, ele precisa ter outro perfil. Então na hora de contratar essa equipe de vendas, procure alguém que tenha foco no cliente e que consiga solucionar os problemas do seu cliente, que consiga trazer novas soluções para os problemas que eles já existem. Só assim você vai conseguir ter o sucesso esperado e o crescimento esperado do seu negócio. Muito bom, é isso aí, gente. Não pode parar de aprender, tá? Não faz as coisas assim mais ou menos. Não esqueça, como a Bíblia fala, que a gente deve trabalhar como se fosse pro próprio Deus. Então imagina assim, vou trabalhar pra Deus. Nossa, eu vou trabalhar da melhor forma possível, né gente? É pra Deus. Então estuda, se dedica. Não vai nessa de que, ai, meu próprio negócio eu trabalho quando eu quero. Não, é o seu próprio negócio e tem que trabalhar até mais. Você é o seu patrão. Seja exigente com você. E vem cá, porque agora eu quero falar de algo que todo empreendedor precisa. Aliás,